E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car E pessoal, dessa vez, mano, vou arrumar o carro nesse episódio Tô com dinheiro aí, trabalhei de entregar madeira, por isso tô com mais dinheiro aí do que no último vídeo Mano, tenho plano de vender Kiju hoje também Só que essa parte do Kiju eu não vou mostrar em vídeo porque eu já tenho muito vídeo gravado Eu acho que eu tenho uns dois ou três vídeos vendendo o Kiju Então eu não vou mostrar a parte de vender o Kiju de novo porque senão fica muito repetitivo, né? Vou aqui arrumar o status do nosso personagem Já preparei o carro velho que a gente vai sair com ele, né pessoal? Mano, e como vocês podem ver ali no status do personagem Eu instalei uns mods aí pessoal Lá do My Summer Car Brasil, o site, que tem um site chamado My Summer Car Brasil, né? E eu vou tá deixando aí na descrição Cliquem aí se vocês quiserem, mano, lá tem um tutorial ensinando a instalar A tradução pra português Eu também instalei o mod que muda a posição do tacômetro, né? Mas não funcionou por causa que atualizou o jogo, então tem que atualizar a versão do mod também, né? Eu também coloquei minhas texturas de novo, ó que legal Essas aqui são as texturas que eu fiz, né? E também tem as texturas do My Summer Car Brasil que eu adicionei pessoal Ó, quer ver? Eu vou ali no carro velho Que eu vou mostrar pra vocês Aqui pessoal Ó, como vocês podem ver A cerveja aqui tá da Brahma Tá tudo com as texturas Tem umas coisas aí que mudou as texturas, né? Que é coisa do Brasil, né? Tipo, muito legal, cara Eu peguei lá no My Summer Car Brasil Bem, vamos ver que horas são Pra ver se já dá pra passar ali no mecânico Deixa eu ver Já é segunda, né? Então vai tá aberto Hum, tá muito cedo, pessoal Eu vou então pegar o nosso... Pegar as nossas garrafinhas pra vender aqui o Ju Eu tenho duas aqui E vou passar lá no lixão com o carro velho Pra pegar o resto, né? Que, mano A gente vai ficar com dinheiro bom Deixa eu ver se eu tô com a cartinha aqui Não tô? Eu vou fazer a cartinha também Já pra comprar o... As molas novas, pessoal Nossa, quem diria, hein? Caro pra caramba, mano Mas a gente dá um jeito aí Pra tudo tem um jeito, né, mano? A gente pode ganhar dinheiro no 21 Ganhar dinheiro... Trabalhando Tem mais duas fossas aí pra me limpar Muito bom Vou pegar Fazer a cartinha aqui Eu acho que eu já vou pedir os bancos também, pessoal Vai ser maneiro, velho Vamos lá Ó, isso Não, vou pedir o... É, vou pedir os bancos, vai Pedi isso também Cadê os bancos? Bancos Beleza O cinto ainda não vou pedir Porque tem que ter o... A... Tem que ter o Santo Antônio, né? Pra segurar o banco Então eu não vou pedir, né? Por enquanto Beleza, pessoal Vamos levar a cartinha também E lá na cidade Que mudou bastante coisa Vai ser legal mostrar pra vocês, pessoal Que tem as texturas da hora lá, né? Do My Summer Car Brasil Muito bom Recomendo pra vocês Facinho de instalar Lá mesmo tem o tutorial Vamos pegar aqui A nossa caixa de ferramenta Que... E, pessoal Esse carro aqui Eu não sei se hoje Mas eu vou devolver Pro cara lá, pessoal Porque É... Eu quero pegar Como eu disse pra vocês Eu quero pegar o carro na manha Lá no ganhando o cara no 21, né? Então Eu vou deixar O carro com ele lá E não vou... Não vou mais ficar com ele Por enquanto, pessoal Então só vamos, mano Primeiro lá Pro lixão Pegar os negócios de Kiju, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei aqui, estou em salvo e está tudo aqui, né? Os negócios, as garrafinhas. Já vou encher e colocar aí no porta-mala do carro. Muito legal. Olha só. Beleza, pessoal. Enchi tudo aqui. E está na hora de arrumar o carro para ir embora, né, mano? Bem, eu não sei que horas são, velho. Eu não sei. Será que vai dar tempo de ir no mercadinho? Depois ir no mecânico? Não sei, mano. A gente precisa fazer tudo isso, hein? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se inscreva no canal Olha a polícia aí Se ferraram, passei bem devagarzinho O problema é que o carro é roubado Bem, multa eu acho que eu não vou pegar Passei bem devagarzinho Pela polícia Deixa eu ver se vai dar pra É, vou ter que dar uma rézinha aqui Pronto Eu tô sem álcool no sangue É, sem multa pra mim Toma cuidado né Pra não matar o policial E olha o carro aí atrás Ai, fez outra passagem certinha Achei que ele ia me bater Beleza Já chegamos aqui na cidade pessoal E olha aí Que da hora pessoal Posto Ipiranga Vamos estacionar aqui Que tá bom Eita, sem querer eu deixo o carro morrer Mas tudo bem Ó, cometa O ônibus Ó, isso tudo aqui Foi do My Summer Car Brasil Ó Correios Que maneiro pessoal Muito bom Aqui ó Brahma Porra que da hora Velho Bar do Teimo Ó, que maneiro velho Sem zoas Vamos abrir aqui E aí mano Beleza Aí ó pessoal Ele tá falando Ele tá Tá escrito em português Aí Os negócios Né As legendas Tudo Mod lá do My Summer Car Brasil Pessoal Link Aí na descrição Muito bom Pessoal Tá muito bom Esses mods Vamos ver aqui O que que tem aqui Isso aqui é gasolina Gasolina Bugou o barulho Velho Aí Aí agora dá pra Dá pra entender O que os carinha falam Né Isso é muito legal Show de bola Enchi o galão Aí Enchi o de gasolina Também Pegar aqui O de gasolina Não posso esquecer De deixar a cartinha Aí também Né mano Vamos lá Ó que maneiro Tá escrito aqui Atenção A gasolina Contém Benzeno Substância Cancerígena Risco A saúde Muito legal Cara Sem zoar Muito bem feito Beleza Pessoal E se vocês Estão gostando Do vídeo Já não esqueçam De deixar Um like Pessoal Pra ajudar Né Vamos pegar A cartinha Aqui Porque mano Tá sendo muito divertido Gravar Mais summer car Né mano Vamos colocar Aqui nos correios A carta Beleza Olha só Tudo aqui Que maneiro Velho Eu vou Eu vou Eu vou Comer Alguma coisa Que eu tô Com fome Eu vou Comprar Uma carninha Aqui ó Só uma Só Pagar Aqui Olha que legal Pessoal Sacolinha Também Mano Caraca Falou Teimo Deixa eu comer Logo isso E tomar Umas cervejas Pra ficar De boa Vamos logo Pro mecânico Lá Antes que feche Deixa eu só Pegar a cerveja Aqui mano Tentar sair Com o freio De mão Ativado É complicado Porta Aberta Também Beleza Vamos pro mecânico Aí Rapidão Já saciei Minha sede Eu só não posso Passar pela Blitz Agora O carro Tá muito Pesado Ele não Tá passando 120 por hora Não tá nem Chegando direito 120 por hora Tá bem Pesado O carro Agora Que ele Tá chegando Mas agora A gente Já chegou No local Acho que Vai tá Aberto Aí O O mecânico Isso vai ser Muito bom Ó o andarilho Aí Mano Esse cara Sempre me assusta Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que tá O nosso Virabrequim Tá bem Aqui Vamos comprar Outro Vamos ver Esse carinha Tá aí Ó ele Aí Ó E aí Mano O que que eu tenho Em mente Cara Eu preciso De um Virabrequim Me dá um Virabrequim Aí Quanto custa 900 Só Que legal Vamos comprar Beleza Acho que ele trocou Esse daqui deve ser o Virabrequim Novo Né Tomara Mano Já trocou Né A peça Pra mim Vamos embora Agora Deixar o Virabrequim Aqui Bem Agora A gente tem que Vender Esse Que o Ju Aí Né Pessoal Ficamos Um pouquinho Sem dinheiro Mas Não Rola Nada Não Nós Vende Que o Ju Recupera O Dinheiro Rapidão Beleza Pessoal Que o Ju Vendindo E Deu 3.400 Dinheiro Aí Que Maneiro Pessoal Agora Bora Pra Casa Arrumar Aquele Carro Vamo Ver Se Não Tem Mais Nenhuma Lata De Ju Aqui Tem Não Beleza Que Maneiro Ó O Trinzão Passando Ainda Bem Que A gente Chegou No Momento Certo Se A Gente Chega Aqui Um Pouquim Mais Cedo É Atropelado Bem Pessoal Tô chegando Aqui Em Casa Eu Quero Ver Se Vai Ter Conta Pra Gente Pagar Mano Vamos Dar Uma Olhada Na Caixa De Correios Bem Nada Ainda Beleza Menos Mal Eu Vou Ligar Sauna Lá Mano Porque Eu Preciso Tirar Esse Estresse Eu Não Tô Afim De Fumar Não Quero Viciar Meu Personagem No Cigar É Complicado Estacionar O Carro Deu Uma Batidinha De Leves Aqui É Carro De Trabalho Carro De Trabalho Normalmente Amassado Né Rige Que Eu Não Bati Deixar Ele Aqui Vai Tá Bom Beleza Pessoal Tá Na Hora Da A Gente Começar A Arrumar O Nosso Carro Mano Cadê O Virabrequim Puts Cadê Ah Aqui Ó Beleza Mano Agora Vai ser Maneiro Só Montar Tudo Isso Bem Eu preciso Da minha Caixa De Ferramenta Boa Eu acho Que Ela Tá No Caminhão Deixa Eu Fechar Meu Carro Aqui Meu Carro Não Né Um Dia Vai Ser Meu Deixa Eu Ver Se E Bugou Algumas Texturas Que nem Aqui Tá Bugada Beleza Depois A gente Dá um Jeito Nisso Daí É De Menos Sabe Eu Vou Ligar O Aquecedor Lá Pra Poder Tomar Um Banho De Sauna Depois Tirar Esse Stress Aqui Beleza Vamos Montar Nosso Motor Aí Pessoal Antes Que Anoite Tomara Que Seja Fácil De Montar Hein Ó Eu Desmontei Tudo Por Baixo Aqui Vé Será Que Vai Dar Ah Que Legal Legal Interessante Demais Encaixou Mano Perfeitamente Vamos Pegar Nossa Ferramenta Que Eu Já Esqueci Onde Eu Botei Aqui Ó Vamos Vamos Lá Agora A Gente Tem Que Pegar As Presilhas Do Aqui As Presilhas Do Do Virabrequim Né Caramba Qual A Posição Será Que Bota Agora Aqui Ó Opa Telefone Tocana Vamos Ver Quem É Nossa Pessoal Esse Cara Consome Uma Madeira Do Caramba Hein De Novo Madeira Pra Gente Isso É Muito Bom Mano Porque Dá 3.000 Conto É Muito Maneiro Beleza Ei Pensei Que tinha Perdido A Presilha Caramba Fiquei Assustado Agora Zoado Demais Perder Esse Na Mural Beleza Vai Ser Facinho De Montar Esse Motor Mano Isso Que É Legal Volante Volante Motor Colocado Vou Colocar Agora O Negócio Do Óleo Aqui Beleza Bem Negócio Do Eu Não Sei Se É Bom Colocar Agora Negócio Do Óleo Acho Que Dá Sim Tem Tem Colocar Essas Partes Aqui Né Ó Putz É Melhor É Melhor Tirar Porque Isso Precisa Precisa Ficar Encaixado Em Numa Parte Vou Tirar Aqui Isso É Louco Vamos Ver Aqui Ó Mano Esse motor Tá maneiro É Falar Pra Vocês Opa Essa Parte Não Agora Agora Essa Correia Aqui Tava Fazendo Confusão Já Beleza Agora Eu acho Que É Isso Aqui Ou Será Que Não Cadê Deixa Eu Tirar Isso Daqui Colocar Isso Aqui Eu Acho Isso Agora Vai Isso Bora Agora Descobri A chave Que É Pra Ah Eu Já Sei A Chaves Quase Tudo Olha Isso Acertei A Chave Aqui E Pessoal Lembrando Que Download Das Texturas Das Minhas Aqui Não A Que Eu Baixei Do Do My Summer Car Brasil Download Dessas Texturas Vai Estar Aí Na Descrição No Dropbox Né Pessoal Pra Vocês Baixarem Caso Vocês Queiram Mas Tipo Tem Muita Gente Que Não Vai Gostar Do Motor Assim Eu Acho Eu Gostei Na Nome Acho Esqueci Esqueci Nome Dess Daqui Em Português Tudo Certo Agora Sim Essa Parte Aqui É Grande A Chavinha Viu Dela A Chavinha É Grande Acertei Vamos Colocar Aí Agora Nossa Correia Mano Essa Eu Devia Ter Comprado Outra Correia Tá Muito Velha Essa Daqui Desde Quando Eu Montei O Carro Tá Bem Velha Mesmo Já Vamos Dar Um Jeito Aqui Né Pera Aí E Sem Querer Eu Eu Apertei Aqui Se você Apertar Ponto e Vírgula Não Qual Que É Aspas No Teclado Aparece O Negócio Do MSC Loader Né Mano Vamos Apertar Aqui Bem Eu Aperto Aqui Bastante Ó E Solto Um Pouquinho Ixi Acho Que Eu Soltei Demais Vem Voltei Um Pouco Aqui De Qualquer Coisa Vamos Ver Como É Que Vai Ficar Né Porque Não Pode Ficar Fazendo Aquele Barulho Chato Beleza Essa Parte Tá Montada Vamos Ver Se O O O Nunca Ai Motor Beleza Parafusar Disco De Embreagem Maneiro Aqui Beleza Tudo Parafusado Agora Pessoal Deixa Eu Estar Apertado Esse Daqui Vamos Colocar Nossa Nosso Câmbio Né Não É Um Câmbio Isso Daqui É A Gearbox Né A Caixa De Câmbio Vamos Botar Aqui Beleza Tem Que Fechar Esse Daqui Também Deixa Já Fechar Beleza Agora Encaixar Isso Daqui Só Não Sei Que Chave É Mano Vamos Lá Opa Essa Daqui Mesmo Será Tá Tudo Encaixado Bem Falta Esse Parafuso Aqui Ele É Grande Parece Beleza Agora Falta Uma Pecinha Pessoal Que Vai Aqui Cadê Ela Aqui Beleza Não Perdi Ainda Bem Mó Medo De Perder Essas Coisas Isso É Louco Vai Vamos Parafusar Aí Opa Já Tá Encaixado Como Assim Beleza Já Tá Encaixado Aqui Pessoal Mas Eu Vou Fazer Tudo De Novo Pra Não Não Bugar Né Mano Vou Soltar Os Parafusos E Apertar De Novo Bem Pausa Pausa Desestressar Aí Personagem Ficou Estressadão Deixa eu Dar uma Desestressada Aqui Deixa eu Ver se Aqueceu Aí Aqueceu Já Vou Desligar A sauna Mano Porque A gente Precisa Economizar Energia Agora Beleza Pessoal Desestressei Aqui Vamos Continuar Agora Com a Montagem Do Nosso Carro Mano Tá Quase Só Que Tá Anoitecendo Aí Que É Foda Olha Isso Bem Que Que Falta Aqui Acho Que Nada Pessoal Eu Acho Que É Só Colocar O Motor E Colocar As Almas Cinéticas Acho Que É Só Que É O Nome Vamos Deixar Isso Da Aqui Cadê Beleza Pessoal Já Vou Descer O Motor No Carro Só Que Eu Estou Procurando Já Achei As Peças Que Eu Estava Procurando Vamos Descer O Motor No Carro Agora Demora Demora Descer Isso Daqui Demora Mas Tudo Bem Finalmente Pessoal Esse Carro Vai Tá Pronto Mano Isso Que Tá Amassado Que Pena Ele Tá Meio Amassado Vou Ter Que Depois Pagar Pro Mecânico Arrumar Mas Isso Mais Pra Frente Deixar Ele Assim Por Um Bom Tempo Viu Vamos Ver Se Já Dá Vamos Ver Bem Não Encaixou Ainda Mas Tá Quase Eu Acho Vou Descer Um Vou Pegar Esse Daqui Vou Botar Um Pouquinho Pro Lado Assim Movimentos Cirúrgicos Mais Um Pouquinho Desce Mais Um Pouquinho Caramba Mano Tá Quase Pouquinho Pra Frente Agora Beleza Aí Apareceu Aqui O Parafuso É Só Parafusar Só Não Sei Qual Que É Mano Esse Daqui Eu Realmente Não Lembro Acho Que É Doze Hein Não Poxa Qual Será Beleza Pessoal É A Onze E o Motor Já Tá Unido Ao Carro Olha Que Maneira É Aquele Ali Não Tá Dano Será Que A Gente Vai Precisar Da Chave De Fenda Antiga Eu Vou Pegar Ferramenta Antiga Eu Acho Caramba Pessoal Tá Grande O Vídeo Já Isso É Louco Mas Não Tem Nada Não Que Eu Acho Que Nem Vai Ficar Tão Grande Assim Mano Acho Que Aqui É Só Aquela Antiga Vé Ixi Não Tá Dando Como Assim E Agora Qual Será Aqui Show Agora Vamos Parafusar O Negócio Do Câmbio Senão Não Funciona Parafusado Vamos Ter Que Parafusar Algumas Coisas Aqui Pessoal Vamos Precisar Parafusar A linha De Câmbio Também Do A linha De Fluido Do Câmbio Né Vamos Ver Aqui Ó Essa Aqui Mesmo Beleza Parafusada Tem Essa Aqui Também Já Vou Aproveitar Para Parafusar Show Agora Eu Vou Pegar Aqui Acho Que É Número 8 Para Parafusar Os Negócios Aqui Aqui Ó Show Beleza Pessoal Tudo Certo Agora Falta Um Cinético Acho Que Esse É O Nome Diz Daqui Ó Ralph Schalft Alguma Coisa Assim Em Inglês Vamos Colocar Aí Vamos Ver Se Encaixa Né Opa Acho Que Encaixa Hein Beleza Vamos Precisar Da Chave Número 14 Pra Cá E A Chave Número 9 Eu Acho Pra Cá Pra Dentro Cadê Aqui Ó Isso É A 9 Mesmo Primeira Almo Cinética Colocado Vamos Colocar Outra Mano Só Falta Eu Ter Tido Esse Trampo Todo E O Carro Continuar Desligando Cara Eu Vou Ficar Abed Mas Abed Demais Vamos Aí Carro Tá Quase Completo Tá Muito Nice Opa Não É 13 É 14 Show Agora Vamos Colocar Aí Os Caninhos Do Radiador Né Vamos 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 Ver Onde É Que É Esse Daqui Eu Acho Que É Bem Aqui Mano Aqui Ó Só Falta Um Aqui Ó Esse Aqui Vai Aqui Dentro Em Alguma Parte Aqui Opa Apareceu Beleza Pessoal Agora Vamos Encher De Fluido Aí O Carro Né Ó Que Legal Aqui Ó Esse Daqui É Tudo O Colante Tudo Com Skin Skin Lá Do My Summer Car Brasil Pessoal Que Maneira Vamos Encher Aí Tomara Que Dê Mano Senão Vou Ter Que Comprar Mais Em Show De Bola Deu Pra Encher Esse Colante Aqui E Bateu A Fadiga Aí Mano Caramba Botar Óleo Agora No Motor As Coisas Principais Aí Né E Depois Eu Vou Verificar Se Tem Se Tem Fluido De Freio Lá Né E Fluido De Embreagem Opa Fechei Aqui A Tampa Sem Querer Ô Merda Tô Fechando Toda Hora Beleza Fluidinho Sendo Colocado E Ó Acabou Isso Daqui Eu Acho Deixa Eu Ver É Acabou Putz Tomara Que Tenha Mais Aí Tem Esse Aqui Ainda Tomara Que Dê Beleza Encheu Aqui Deve Ter Sobrado Um Pouquinho Ainda Muito Bom E Agora Vamos Verificar Os Fluidos Ali De Freio E E Embreagem Né Eu Acho Que De Embreagem Vai Tá Faltando Alguma Coisa Pessoal Vamos Lá Beleza Pessoal Tá Cheio E Vamos Ligar O Carro Aí Pra Ver Se Melhorou O Problema De Tremedeira Dele Pessoal Vamos Lá Tomara Que Tenha Carga Na Bateria Né Vixe Pessoal Acho Que A Bateria Descarregou Tá Dando Nem Sinal Ó Lá Poxa Vamos Tirar Aqui Essa Botar Pra Carregar Aqui Acho Que Ela Ficou Muito Tempo Parada E Deu Ruim Aí Já Começou A Carregar Vamos Botar Essa Bateria Véia Aqui Mesmo Por Enquanto Ela Deve Ter Alguma Carguinha Aí Sei Lá Vamos Lá Aí Beleza Carro Ligou Só Que Ele Ligou E Desligou Aí Pessoal Carro Consertado Finalmente Ó Ele Não Tá Desligando Mais Não Tá Tremendo Mais O Motor Tá Tremendo Aqui Do Jeito Normal Né Que Agora Na E É Isso Pessoal O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Não Esqueçam Deixar O Like E Compartilhar Com Seus Amigos E Se For No No Canal Se Inscreva Até A Próxima Inscreva 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 Inscreva